Eu me emocionei quando o senhor contou sobre o seu papai. Exato. Foi assim, para mim, foi a forma que o senhor contou, a alegria que o senhor viu do seu pai depois, de ter os dentes fixos devolvidos, e essa alegria que o senhor trabalha, a gente vê a forma que o senhor trata os seus pacientes, o amor que o senhor tem pela profissão, e a gente vê que esse dia D é justamente para devolver sonhos para essas pessoas que ficaram aí adormecidas durante muito tempo, e agora o dia D é para fazer isso, não é, Doutor? Exato. É um dia para a gente fazer um resgate da pessoa que você é, da pessoa que você deixou de ser no momento que você perdeu seus dentes, aquela pessoa que tinha confiança, que tinha segurança, que estava confortável com a vida, e à medida que você foi perdendo os dentes, você começou a deixar de ser essas pessoas, porque começou a ter vários desafios, começou a passar por vários constrangimentos, várias frustrações, e você acabou se privando de muita coisa, e esse eu feliz ficou ali guardado, e a gente quer tirar você de volta, a gente quer ser a ponte, que vai tirar você da escuridão para a luz. Doutor Cragão, pessoal, me perguntou.